E aí rapazes, tranquilinho? Sim! Rapazes! Meu Deus, velho. Tocamos o sino, estamos aqui. Temos arma para caralho agora. Liberamos uma porrada de diálogo. E... Vamos pegar uns niveuzinhos doidos, né velho? Nós pegamos também agora os itens dos gargulhos. O que significa que nós temos mais lore. Calda arrancada de um gargulho que protege o sino do despertar na igreja dos mortos-vivos ou que patrulha a Enor Londo. Pode ser usado como machado de batalha de bronze. Sua natureza da calda confere acentuado envergamento dos seus ataques amplos. Envergamento. Alabarda de gargulho que protege o sino do despertar. Alabarda de bronze perfeitamente padrão sem qualquer poder especial. Alabarda genérica 3. Foda que eu não sei que atributo pegar, cara. Porque eu não sei como é que a alabarda funciona. Minha build vai ficar uma zona, velho. Não dá nada. É isso aí. Foda-se. Isso aqui, cara, eu não vou nem tentar enfrentar, velho. O que é que ele estava mirando? Ele me errou o ataque, mas a cauda me puxou lá da frente, velho. Que animal, cara. Jesus! Aqui começa as coisas estranhas, velho. Aqui vai me levar pra onde? Aqui vai me levar... Jardim da Raiz Negra. Aqui me leva pro Sif, né? Acho que aqui vale... Nossa, aqui não tem nada a ver, na real. Ah, olha aí. Dark Souls, velho. Começa com as palhaçadas já. Agora eu quero saber se aqui realmente tem um Black Knightzão no Elvoser. Porque se tiver... Aí já sabe, né? A gente pode fazer uma parceria. Pô! Meu Deus! Calma, 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 calma. Nossa Senhora, velho. Tem um Black Knightzão no Elvoser aqui, velho. Oh! Essa tua arma aí é bonitassa, hein? Se eu dropasse isso aí, ia ser incrível. Não ia? Imagina, velho, se eu dropasse. Nossa, velho. Nossa, vai, vai, vai. Pô, velho, me faz feliz, velho. Pelo amor de Deus. Vai, vai. Eu sou mais rápido. Nice! Oh, oh, Black Knight. Oh, Black Knight. Vamos fazer um rolo com essa arma aí, velho. Vamos fazer um rolinho com essa... Oh! Peguei no lag. Peguei na mentirada. Peguei no PVP. Vai, vai. Dropa, dropa. Dropa. Nossa Senhora, maluco! Que animal, cara. Vão, o que eu... O que que eu preciso? 32, 18. Nossa, a decisão de usar a labarda foi boa, hein? Foi boa, hein? Gostei, gostei, velho. Gostei. A decisão de usar a labarda foi boa, tá? Fechou. Agora, nossa. Agora sim. Agora a gente... Nossa Senhora, maluco. Acho que enfrentar o Capra agora, né? Puto Capra. Odeio enfrentar esse bola. Odeio enfrentar o Capra. Porque o lugar que tu enfrenta ele é muito merda, né? Nossa, esse lugar aqui já me dá pesadelo, velho. Ó, vamos. Cadê o cachorro? Vou levar esse maluco comigo, velho. Ó. Ó, eu aceito trocar todo dia, velho. Ah, porra. Cortei a falhinha dele, velho. Ei! Esse aqui é o tal do aprendiz de mago que o maluco tinha falado antes lá. E aí, velho. Você abriu a porta para mim. Obrigado. Eu estou salvado. Eu pensei que eu não poderia esquecer. Eu sou o greek, Sr. Wimheim, a sorcerer da escola. Eu sou muito obrigado por sua assistência. Obrigado a você, eu posso resumir meus passos. Oh, olá. Eu estou bem. Eu vou restar um tempo, então voltar para o Firlink, Sr. Wimheim. Eu tenho minha sorcerer. E eu vou ficar mais cautioso na próxima vez. Além disso, eu tenho uma força na sua mão. Oh, olá. Eu estou bem. Eu tenho uma força, mas... Esse aqui é o dedo no cu, velho. Eu consigo eu abrir? Bagulho, não. Ah, ah! Acertei o cara pela porta. Ah, maluco. Nossa senhora. Meu Deus. Combado até você chega, velho. Perigo. Tomar um... Tomar um parry. Rompe malha. Rompe malha, maluco. Agora tem uma porrada de cachorro ainda também, velho. Ah, cara. Eu odeio esse lugar, velho. Sério. Odeio cachorro, velho, nesse jogo. Jesus. Calma, calma, calma. Não apavora. Não lembro se eles têm uma pose bonitinha também quando eles vão dar... Ai, parry. É, tem... What the fuck? Que parry foi esse? Meu Deus, câmera. Acho que isso aí era pra ser, tipo... Meu Deus. Lá vem. Putaço, maluco. Na real, eu podia facilitar pra caralho a minha vida. Opa. E enfrentar o Capra com um... Tentei. Tentei dar predict no golpe. Isso é impossível. Dar predict em cachorro. E enfrentar o Capra com o Halberd, com o Black Knight. Com a minha nova mesmo, né? Massa. Mas acho que eu vou assim mesmo, velho. Tá. Isso aqui ajuda, será? Vou dizer que sim, velho. O demônio Capra. Então, o que se fazia nas antigas... Ah, morri, velho. Cara, não acredito. Cachorro! Jesus. Cara, o fora desse boss é os cachorros, velho. É a única coisa que é a parada... Ó, tipo, tu vinha aqui nas antigas e eu... Eu confesso que eu não lembro o que isso fazia pra ti. Mas... Se eu puder, tipo... Matar os cachorros... Morreram os cachorros, né? Já fico feliz, velho. Olha esse lugar que é pra enfrentar o Capra, velho. Teve um maluco que enfrentou ele colado aqui nessa parede, só dando roll contra a parede. Tipo, quando ele atacava. Nossa, que terrível. Essa foi, ó. Fino da bola. Round 300. Uh! Isso aí teria machucado, velho. Vem, cachorro, vem. Vem tu antes, isso, isso, isso. Corre aqui, corre aqui. Boa. Boa, nois. Porra. Rangizinha é cretina essa, hein? Me pegou. Caralho, eu tô com... Jesus! Caralho, velho. Eu tô com, tipo, um bilhão de alma acumulada aqui nessa porra. Sujeira. Vamos na sujeira. Vamos na sujeira. Se a sujeira funciona, vamos na sujeira. O jogo te dá um monte de tease também. Tu dá um... Dá tease no jogo, velho. Não, cara, eu caio, eu caio. Calma, calma. Olha lá na manha. Olha lá, olha lá. Capra, capra. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Tá, tu se jogou, velho. Deu? Tamo de boa. Nossa senhora, mas tu dá muito dano, velho. Eu não lembrava de tu bater forte assim. Sabe que eu tô sem armadura, velho? O que tá acontecendo, velho? Por que eu tô apanhando pra caralho? Meu Deus do céu. Vai, se joga. Caralho mesmo, né, velho? Ô, capra. Ô, capra. Pior que eu acho que não tem volta, velho. Eu vou ter que, tipo... Uh, nice. Nice. Pronto. Porra. Maluco. Mas tu me deu... Porra. Apanhei, velho. Apanhei... Meu vôzer. Goddamn. Mas é isso aí, rapaz. Isso é tudo de mim por hoje. Apanho pra caralho. Jesus amado. Meu Deus do céu, cara. Pera que eu sempre apanho pro capra, cara. Eu sempre apanho pra caralho pra ele. Porque eu não consigo lutar aquilo lá. E, cara, cachorro... É um ponto fraco de muita gente, né? Mas eu não consigo enfrentar cachorro, cara. É muito difícil. Bom, estamos cada vez mais perto da nossa arma top, hein? Arma boniteza, lindeza. E é isso aí, rapaz. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não se esqueça de se inscrever, dar like, sininho, compartilhar com seus amiguinhos. E esse é tudo de mim por hoje. Nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau, tchau.